Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos costurar bermuda infantil. Bermuda com cos e zíper na parte da frente e elástico somente na parte das costas. Para cortar esta peça eu vou utilizar uma modelagem que eu já tenho aqui pronto no tamanho 8. É uma modelagem composta apenas de 5 partes, que é a frente, costas, bolso, braguilha e o cos para a parte da frente. O tecido que vamos utilizar é o brim, porém é aquele brim pesado. Para quem não sabe, o brim tem duas qualidades. Ele tem um brim mais fino, que a gente conhece como brim leve, e um brim mais grosso, que eu conheço como brim pesado. Ele é a mesma espessura do jeans. Dobre o tecido ao meio, posicione os moldes em cima e corte. Com o tecido dobrado, você já obtém o lado direito e o esquerdo da sua peça. No momento de cortar, não há necessidade de acrescentar margens para a costura, pois essa margem para a costura e folga de vestibilidade eu já acrescentei nos moldes no momento de fazer a modelagem. Um elástico de 3 ou 4 centímetros, no qual você vai tirar a medida da cintura da criança, de forma que fique confortável. Depois, esta medida, você vai dividi-la por dois, porque você vai colocar elástico apenas na parte das costas. Na máquina overlock, vamos fechar a braguilha. É um tecido que vai por dentro para fazer o acabamento do zíper. O cos da parte da frente, nós fazemos o acabamento apenas em um dos lados. O cos da parte da frente é dividido em duas partes, que é o do lado direito e o lado esquerdo da peça. A frente dos shorts, nós overlockamos separadamente. Parte do gancho e a vista, aonde vamos costurar o zíper. O gancho da parte das costas, podemos costurá-los de uma única vez. Coloque os dois lados, o tecido direito com direito e costure. Logo após, nós vamos para a máquina reta. Vamos preparar primeiro a parte das costas, depois nós vamos para a parte da frente. Próximo aos pontos do overlock, faça uma segunda costura na máquina reta. Logo após, vire a peça para o lado direito e faça um pês-ponto, com uma largura de meio pezinho de máquina. Próximo ao cos, nós vamos prender o elástico nas duas laterais. Dessa forma, é bem mais fácil de distribuí-lo pela parte das costas. Faça uma costura na máquina overlock, segurando o elástico no cos da peça. Dessa forma, o elástico já fica preso, pronto para rebater e o acabamento feito. Reserve a parte das costas. Vamos trabalhar agora a parte da frente. Costure o zíper na braguilha com o lado direito para cima. Reserve o zíper e costure o gancho da parte da frente, unindo os dois lados. A costura, nós vamos deixar com uma largura de meio pezinho de máquina, a partir dos pontos do overlock. Agora, vamos costurar um dos lados da frente sobre o zíper. É só dobrar essa parte da frente para dentro da peça e costurar em cima do zíper. Essa costura é feita em cima daquela primeira costura que nós fizemos ao prender o zíper na braguilha. Um dos lados preso no zíper, agora vamos costurar o outro lado do short no zíper. Mas, essa costura deve ser feita apenas sobre o zíper. Dobre a braguilha e costure. Zíper costurado nos dois lados dos shorts. Agora, é só fazer a vista pelo lado direito da peça. No momento de fazer a vista, você não deve esquecer de dobrar a braguilha da parte de baixo. Se você costurar a braguilha junto, você não vai conseguir abrir o zíper depois. Zíper pronto. Olha só, vamos abrir para ver o resultado. A braguilha, para não ficar totalmente solta por dentro, a gente prende somente na parte de baixo, bem na pontinha. Zíper pronto, vamos preparar os bolsos. O ideal era fazer os bolsos antes de colocar o zíper, mas eu estava tão ansiosa em mostrar a preparação do zíper que eu acabei esquecendo dos bolsos. Mas não tem problema, a ordem dos fatores não alterará o produto. Para colocar os bolsos, é só posicionar o tecido direito com direito e fazer uma costura nesta parte arredondada, onde será a boca do bolso. Faça alguns piques para facilitar no momento de virar o bolso. Após virar, faça um pês-ponto com uma largura de meio pezinho de máquina. Nesta parte, você pode fazer um ou dois pês-ponto. Acomode o bolso pelo lado de dentro e faça uma costura na lateral e na região do cos, a fim de fixá-lo no seu devido lugar. A parte inferior, costure diretamente na máquina overlock. Com os dois bolsos prontos, nós vamos colocar o cos da parte da frente. O cos, nós havíamos feito o acabamento em apenas um dos lados. O lado que está sem acabamento é o lado que vamos costurar na cintura dos shorts. No início, próximo ao zíper, deixe um espaço sobrando do cos em cerca de um centímetro. Você vai precisar deste espaço para fechar e fazer o acabamento do cos. Dobre o cos ao meio e faça uma costura nessa parte. Observe que a rebarba, a parte de baixo, deve ficar virada para cima. Após virar, faça um pês-ponto bem fininho por toda a volta do cos. Lembrando sempre de acomodar a parte de baixo para que a rebarba fique toda para dentro do cos. Nas laterais, caso sobre o cos, você pode refilar. Com a frente e as costas prontas, vamos unir as laterais. A parte das costas, nós vamos colocar por cima da parte da frente. Fazendo isso aqui, ó. O cos da parte da frente fica no meio e a parte das costas é dobrada por cima do cos. O elástico fica de um lado e as costas ficam do outro. Ao fazer isso, é só fazer uma costura para prender esta parte. Fizemos uma costura na máquina reta. E logo após, uma costura na máquina overlock para fazer o acabamento. Agora, vamos desvirar a parte das costas de cima da parte da frente. E a parte da frente, ela fica embutida no elástico da parte das costas. Agora, é só rebater esse elástico. A quantidade de costuras feita sobre o elástico vai depender da largura do elástico que você utilizou. Aqui, eu vou fazer apenas duas costuras sobre este elástico. Lembrando de sempre esticar o tecido e o elástico juntos. A barra, você pode fazer dobrando apenas uma vez ou fazer assim como estou fazendo. Eu vou dobrar meio centímetro para dentro e dobrar novamente um centímetro e meio e costurar por toda a volta. Caso você for fazer apenas com uma dobra, é necessário fazer o acabamento na máquina overlock antes de fazer a barra. Peça concluída e este é o resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, já sabem. É tudo aqui embaixo nos comentários. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!